Alô meu povo, o Aniversário Paraíba chegou, é hoje, estamos vindo pra cá, vim aproveitar essa festa maravilhosa, muito fresco e já já tem o corte do bolo. Alô você que tá, olha viva a gente pela TV, gente iranda, vem cá patatinha, vamos convidar a criança, convidar o papai e mamãe pra vir comer aquele bolo delicioso e participar durante todo dia com pipoca, algodonose e refrigerante, pula pula, sorteio de prêmios. Comprando ou pagando, você ganha na hora, olha aqui, bolas. E todo mundo na expectativa, todo mundo na expectativa, porque gente, já vai, já vai, já vai ser cortado o delicioso bolo do Paraíba. Agora, faltam 7 minutos pra cortar o bolo, a mulher aí que tá com a sacola aí, passando, vem pra cá comer o bolo agora, gente. Falta 5 minutos, quem tá passando no Paraíba, aqui na porta, vamos entrando, gente. Já vamos cortar o bolo agora e cantar os parabéns pra o Paraíba. E você vai saborear um bolo delicioso, falta só 5 minutos. Bola pra dentro? Eu vou andando lá pra dentro. Eu vou dar bola sem estar lá dentro agora. Quem entrar pro Paraíba agora, vamos levar pro bolo. Quem entrar pro Paraíba agora, agora, vai ganhar bola, vai ganhar bola, vai ganhar bolo. Pega a bola, para a gente, desligou a 1 não. DJ, você vai ficar aí sozinho agora. Eu vou trazer bolo pra você. Tá? Bora pro bolo. Tu quer bolo? Bora pro bolo. Chegou a hora dos parabéns do Paraíba, gente. Estamos ao vivo. Vamos aplaudir primeiro o gerente aqui, Charlesão. O novo gerente do Paraíba, olha que legal. E quem quer comer bola e dá um grito. Eita, tá tendo festa hoje. E eu quero agradecer o nosso querido papai do céu, né, José? Pela carreata ontem, pelas ações do Paraíba dos aniversários, pela equipe do José, a equipe do gerente e todos os clientes, a criançada. Olha aí, queremos agradecer ao Armazém Paraíba pelo convite, né, Batatinha? Isso aí, chocolate. Eu, Batatinha e a Cheren do circo. O Paraíba convidou nós o mês todo pra fazer essa festa bonita. Então, agradecer de coração a todos os clientes, todos os gerentes e principalmente o que dá aqui de Barra do Corda, né, Batata? Isso aí. E o corte desse bolo agora vai acontecer no momento exato. A partir de agora, Batatinha. Então, vem pro Paraíba! Vamos lá pro céu. Vamos lá pro Celso. Vamos lá pro Celso. Vamos lá pro Celso. Vamos lá pro Celso. Mas primeiro que eu tenho que estar feliz em dobro. Vem, 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 vem. Escova! Então, vamos lá. Um, dois, três, vai! Parabéns pra você, deixa nada tímido, que você é triste. Parabéns pra você. E o incrível. A cidade deMadrerado vai ser um passeio, que você é triste. Vamos lá pro Celso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.